Música Durante solenidade no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei de acesso à informação e a lei que cria a Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. Veja como foi. Dando início à cerimônia, fará uso da palavra o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. Excelentíssimo senhor ministro da Defesa, Celso Amorim. Excelentíssima senhora Maria do Rosário, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Autoridades presentes, senhoras e senhores. Sem sombra de dúvida, hoje nós vivemos um momento histórico. Um momento que marca a história da democracia brasileira, que marca a história do nosso povo. A Constituição de 1988 consagrou, para nós, o Estado Democrático de Direito. Superando um período difícil da nossa história. Criou as condições para que hoje o povo brasileiro, numa identidade de propósitos, numa dimensão plural, pudesse tratar de questões de Estado como elas devem ser tratadas. Senhora presidenta, as duas leis que Vossa Excelência hoje sancionará têm um significado jurídico, político e histórico incomensurável. Em primeiro lugar, a lei de acesso a informações. É fato que a Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 33, já afirma o direito à informação como um direito constitucional, mas com uma cláusula pétrea, inalterável, imodificável pela manifestação do poder constituído e derivado. Todavia, faltava, dentre nós, um diploma legal que sistematizasse o cumprimento desse direito. É sabido, senhora presidente, que no Estado de Direito, há duas vertentes que estão permanentemente em choque, e é bom que estejam. A primeira, a ideia do poder necessário e indispensável para o cumprimento e satisfação dos interesses públicos. E, em segundo lugar, a ideia de limite ao poder, fundamental nesses Estados. A tensão entre poder e limite, limite e poder, é uma tensão fundamental nos Estados de Direito. E era necessário que, para nós, se viesse disciplinar o direito à informação como um limite, um limite republicano, um limite que afirmasse que a informação não é poder do que governa. Mas a informação é algo que pertence à sociedade e ao povo, quando ela é produzida e está inserida dentro dos arquivos, dos órgãos e dos registros públicos. É nessa perspectiva que a lei de acesso à informação vem trazer modificações significativas. Vem garantir o acesso à informação gratuito e a todos. Vem impor regras a Estados, a municípios e à própria União. Vem estabelecer limites aos que governam, mas sempre assegurando ao cidadão a possibilidade de ter o acesso à informação. Peça fundamental, ministro Jorge Rágio, para a transparência, para a ética e para que, evidentemente, nós possamos garantir os postulados maiores do cumprimento do Estado de Direito. Além disso, com esta lei, dando cumprimento aos princípios constitucionais, a informação, ela será colocada com extrema publicidade e com restrições pequeníssimas, sempre estabelecidas com prazo determinado. E com os motivos que determinaram eventuais situações de exceção da informação, constantemente apreciados e renovados. Mas há uma conquista fundamental. No que se trata especificamente de direitos humanos, senhoras e senhores, não há restrições que se admitam. A questão dos direitos humanos é chave para o Estado brasileiro, é chave para o atual governo, é chave para o Parlamento brasileiro. E, portanto, a lei foi clara. Nesta matéria não há restrições. Há sempre luz do sol. Há sempre conhecimento. Para que, efetivamente, a sociedade brasileira possa ter ciência de tudo, de absolutamente tudo, que diz respeito a esses direitos fundamentais que governam e disciplinam a vida dos tempos modernos, dos homens e das mulheres dos nossos tempos. Fundamentalmente, essa lei, portanto, ela vem marcar uma conquista de há muito pleiteada. A sociedade civil muito a discutiu. O governo muito trabalhou lapidando seus tempos. O Congresso Nacional a aprovou, sem disputas partidárias, sem disputas internas, tratando esta questão, não como uma questão de governo, mas como uma questão de Estado. Informação. Acesso à informação. Tem a ver com cidadania. Tem a ver com democracia. Tem a ver, portanto, com o Estado. E não com questões localizadas e pontuais de disputas político-governamentais entre os que apoiam o governo e os que são oposicionistas. O Congresso Nacional teve a maturidade de tratar o tema com esta característica. E isto permite a Vossa Excelência, hoje, Sra. Presidenta, sancionar este projeto, marcando um tento histórico na construção da nossa democracia. De outro lado, Vossa Excelência, Sra. Presidenta, também sancionará algo que, tenho certeza, é caro a todos os brasileiros, que é o projeto de lei que disciplina, minha querida companheira Maria do Rosário, meu querido companheiro de Ministério, Celso Amorim, a Comissão da Verdade. Muitas vezes, quando a Vossa Excelência nos designou, a mim, Maria do Rosário, a Celso Amorim, para acompanharmos as discussões do Congresso Nacional sobre este projeto, tão bem relatado por relatores que estão aqui presentes, me era feita uma pergunta, Sra. Presidenta. Por quê? Qual o significado que a verdade teria hoje, quando os fatos já se foram, quando o tempo já percorreu? Ora, Sra. Presidenta, a verdade em si tem um componente ético que, se e por si, se justifica, sempre, permanentemente. Mas não bastasse isso, a verdade histórica tem um componente pedagógico que é insubstituível. É absolutamente insubstituível. Com a verdade, nós sabemos onde e quando erramos, onde e quando acertamos. Com a verdade, nós sabemos o que deve ser feito para que os maus exemplos não se repitam mais. E é por isso, Sra. Presidenta, depois que a sociedade brasileira superou momentos difíceis, que a sociedade brasileira, hoje, construiu, e pacificamente construiu, unanimemente, praticamente, eu diria, construiu, Sra. Presidenta, a ideia de que o abuso do poder é algo que não se aceita, que a violação de direitos é algo que não se pode permitir, que o arbítrio é indesejável, que as pessoas tenham a liberdade de poder pensar como querem expressar livremente suas opiniões. Depois que isto hoje está amadurecido na sociedade brasileira, Sra. Presidenta, antes e sempre, a verdade sobre o passado, ela se coloca como indispensável. A história exige, o cidadão exige, o futuro exige, exige para que aqueles que não viveram os tristes momentos que a sociedade brasileira viveu possam aprender e saber que não é com o abuso de poder, não é com a castração do pensamento, não é com a supressão da liberdade, que se constrói a paz de um povo e o seu desenvolvimento. por isso, Sra. Presidenta, acho que a todos os seus ministros, a todos aqueles que aqui estão presentes e lutaram pela democracia brasileira, a todos aqueles que hoje participam do mesmo ideal de construção de um Estado democrático e direito, esse projeto emociona. Esse projeto nos toca na pele, Sra. Presidenta. Esse projeto nos traz lágrimas aos olhos. Nós estamos vivendo um outro momento, um momento de um novo país, de um país democrático, de um Estado de direito. E o Estado de direito veio para o Brasil para nunca mais nos abandonar. Nunca mais nos abandonará. E para que ele não nos abandone, a verdade é peça fundamental. Quero, nesse momento, Sra. Presidenta, agradecendo a honra que tive e a delegação que tive de poder falar em nome de todos que trabalharam na construção desta lei. Agradecer a minha querida companheira de todas as horas, Ministra Maria do Rosário. Peça indispensável na elaboração deste projeto de lei. Companheira de todas as horas, dando opiniões à guerrida como sempre, guerreira como sempre, na defesa do que acredita. Agradecer meu querido amigo, também companheiro do Ministério, Celso Amoni. Com a sua firmeza, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, Vossa Excelência contribuiu imensamente para que esse projeto fosse aprovado e sabe bem disto. Meu agradecimento sincero à Vossa Excelência e a todos os membros do Ministério da Defesa que conosco dialogaram e nos auxiliaram a chegar a esta formatação exemplar deste projeto. Mas não basta, querida Maria do Rosário, querido Celso Amoni, agradecer os que estão hoje no governo. Nós tivemos peças importantes na elaboração deste projeto. E eu não poderia deixar de lembrar e agradecer o ex-ministro da Defesa, Nelson Jubin, que ajudou imensamente na elaboração deste projeto. Também não posso deixar de agradecer uma pessoa que nos orientou, que nos assessorou com a sua experiência parlamentar, com a sua história de vida, que é o assessor do Ministério da Defesa, o Genuíno Neto, companheiro de todas as horas e peça indispensável, senhora Presidenta, para que esta vitória da democracia brasileira hoje fosse consagrada. quero também agradecer os ex-ministros da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, Nilmari Miranda e todos os ministros que estiveram conosco efetivamente participando. E se me esqueço de alguém, peço desculpas. É um momento de emoção, senhora Presidenta. Eu não vivi, embora tenha participado do movimento estudantil, os rigores que muitos dos senhores e senhoras viveram durante a ditadura militar. eu peguei o final dela. Eu não fui preso, eu não fui torturado, mas eu sei que todos os senhores que estão aqui sentem na pele a conquista do povo brasileiro. Agradeço ao Congresso Nacional pela maturidade, a todos os partidos políticos que estiveram apoiando esse momento importante. Agradeço às entidades da sociedade civil que participaram ativamente desse processo. agradeço às forças armadas que dialogaram conosco e ajudaram nesse processo importante de democratização do país e cujo passo estamos dando hoje. Por fim, senhoras e senhores, sob a condição da Presidenta Dilma Rousseff, hoje, o povo brasileiro alcança uma conquista histórica. Parabéns ao povo brasileiro. A seguir, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Antônio Rodrigues Barbosa, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, excelentíssima ministra Maria do Rogério Nunes, ministro Celso Amorim, ministra Iglesi, Senhoras e senhores, estamos aqui, hoje, a vivenciar um momento histórico, como disse o ministro da Justiça. Histórico, digo eu, da mais alta relevância. Trata-se da sanção das leis que, respectivamente, possibilitarão o livre acesso aos documentos relativos à violação dos direitos humanos e ao conhecimento da verdade. Portanto, a possibilidade do restabelecimento da memória e da verdade no contexto da repressão política neste país. No processo de restauração de sua democracia, visando à implementação do Estado Democrático de Direito, ainda que de forma tímida e instado a isso, porque até agora não foi plenamente atendida a justa reivindicação do direito milenar e sagrado dos familiares de mortes e desaparecidos políticos, consistente na localização dos restos mortais dos que tombaram durante o regime de exceção e na possibilidade de plantear seus entes queridos. O Brasil, de qualquer forma, tem dado algumas demonstrações de observância dos direitos humanos. Faço referência neste ponto a dois exemplos de observância pelo Estado brasileiro aos direitos humanos, ainda que de forma não espontânea, mas provocada tanto. Trata-se das manifestações do Poder Judiciário, nos casos de Herzog e Manuel Felfilho, quando foram oficialmente reconhecidas as prisões ilegais, as torturas e as mortes de Vladimir Herzog e de Manuel Felfilho, das dependências do DOI Código de São Paulo de triste memória. Outra manifestação importante do Estado brasileiro, a meu ver, ocorreu desta feita em 1979, com a promulgação da Lei da Anistia, embora todos saibamos que no bojo desta lei tenha sido criada a esdrúxula figura dos chamados crimes conexos, como se fossem políticos e não crimes comuns como de fato o são, com o intuito dos, aspas, donos do poder à época, de anistiar os torturadores, os que cometeram crimes, o sequestro e desaparecimentos forçados. Outra manifestação democrática foi a própria promulgação da Constituição Cidadã de 1988, cujos artigos 5º e 7º, respectivamente, consagraram os direitos de primeira geração, direitos civis e os concretos de segunda geração, os assim chamados direitos sociais. Mais uma ocorrência relevante de respeito à democracia foi protagonizada pelo Poder Legislativo e Executivo em 1995, com a promulgação da Lei 9.140, cujo papel é emblemático no processo de consolidação da democracia em nosso país, na medida em que possibilitou uma experiência parcialmente exitosa em relação aos casos de reparação aos familiares de mortes desaparecidos políticos durante o período de 1961 a 1988. Essa lei que criou a Comissão Especial sobre Mortes Aparecidos Políticos, resultante da luta dos familiares de mortes desaparecidos, reconheceu já no anexo que acompanhou 136 desaparecidos e ainda possibilitou a análise e julgamento de 339 casos somando até 2007 ao todo 475 casos. Assim, com quanto de forma parcial, reparou pecuniariamente os familiares e, sobretudo, reconheceu como mortas pelo Estado brasileiro não apenas as pessoas listadas no anexo, mas outros casos que foram analisados pelos integrantes da Comissão. Isto, porém, senhora Presidenta, não é suficiente, pois, repito, não foram localizados os restos mortais de todos os mortes desaparecidos políticos, tarefa que a Comissão Especial sobre Mortes Aparecidos vem desempenhando em cumprimento ao artigo 4 da referida Lei 9.140, consistente em evitar esforços na localização dos desaparecidos políticos. Informo às senhoras e senhores que todo o material produzido nos julgamentos ocorridos no âmbito da Comissão Especial sobre Mortes Aparecidos Políticos foi digitalizado pelo Arquivo Nacional no contexto do projeto Memórias Reveladas e será de extrema relevância para subsidiar a Comissão da Verdade, visando, portanto, à consolidação à memória da memória e da verdade. Atualmente, a Comissão Especial sobre Mortes Aparecidos Políticos, com vistas à restauração do direito à memória e à verdade para possibilitar o desenvolvimento de suas atividades, criou um banco de sangue retirado de familiares de mortes desaparecidos políticos, de sorte a permitir o reconhecimento dos restos mortais que vierem a ser encontrados, possibilitando assim, além de ser um ester legalmente estabelecido, o cumprimento da sentença proferida pela juíza Solange Salgado e da sentença proferida no caso Júlia Gomes Lund e outros relativo à guerrilha do Araguaia. Outro exemplo da observância dos ditames de um Estado democrático de direito foi a criação da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, ocorrida em 2001. A Comissão da Anistia presidida em sua última gestão pelo Dr. Paulo Abrão aqui presente no desenvolvimento de suas atribuições recebeu em torno de 65 mil requerimentos tendo concedido anistia política e aproximadamente 31 mil pessoas algum tipo de reparação econômica e aproximadamente 11 mil destas. As caravanas da anistia realizadas em diversos Estados deste país foram indubitavelmente um exercício constante de uma atividade de natureza democrática. Mais um exemplo relevante de compromisso com o direito à memória e a verdade com substâncias no lançamento em 2007 do livro Direito à Memória e a Verdade pela Comissão Especial sobre Módulos Aparecidos Políticos e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos naquela ocasião da gestão do ministro Paulo Vanucchi. O prosseguimento da gestão do ministro Paulo Vanucchi acontece atualmente com a ministra Maria do Rosário Nunes. Da mesma forma igualmente firme, segura e irrepreensível, valendo ressaltar, dentre outras atividades em garantia ao direito à memória e à verdade, a criação dos comitês de memória e verdade e dos observatórios da memória e verdade em parceria com as universidades, não só como forma de conscientização sobre as violações dos direitos humanos, mas especialmente como forma de subsidiar o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade em conformidade com os direitos fundamentais da pessoa humana e contribuir para a constituição de uma cultura política do não esquecimento. O livro Direito à Memória e à Verdade conta a história dos mortos desaparecidos políticos, inclusive a partir dos julgamentos ocorridos no âmbito da Comissão Especial, ratificando-se assim o reconhecimento pelo Estado brasileiro de sua responsabilidade pela morte de opositores políticos no período mencionado na Lei 9.140. Como eu disse no início desta manifestação, hoje estamos diante de um fato histórico que, sem revanchismo, acontece com a sanção, em primeiro lugar, da lei que assegura o acesso a informações. Direito previsto na Constituição de 88. Nesta lei, claro está que não poderá ser negado pelo Estado brasileiro o acesso a informação necessária à tutela judicial e administrativa de direitos fundamentais. vale dizer de direitos humanos que são a base de um Estado democrático de direito. Esta lei não deixa dúvidas ao estabelecer aspas que as instituições, que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem a violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. este dispositivo desta lei histórica a ser sancionada coaduna-se perfeitamente com a sanção da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no período fixado no artigo 8º das Exposições Constitucionais Transitórias a fim de efetivar o direito à memória e à verdade e promover a reconciliação nacional. Assim como acontece com a lei de acesso às informações a lei que cria a Comissão da Verdade prevê expressamente a possibilidade de requisição de informações dados e documentos relativos às violações de direitos humanos aos órgãos e entidades do poder público ainda que classificados em qualquer grau de sigilo. Excusado é ressaltar que o acesso à informação pública constitui um direito humano fundamental internacionalmente tutelado por tratados ratificados pelo Brasil como por exemplo pela Convenção Americana dos Direitos Humanos Pacto de São José da Costa Rica e por terem sido ratificados os tratados devem necessariamente ser respeitados e cumpridas suas disposições. Portanto senhoras e senhores é inequívoco que hoje estamos a vivenciar um fato histórico consistente na sanção das duas leis. A Comissão da Verdade que não pode prescindir do acesso à informação é sem qualquer dúvida um passo fundamental no processo de justiça de transição e que ainda se encontra no nosso país e a afirmação dos pressupostos de constituição da República Democrática. É a partir dela que será definitivamente possível esclarecer e tornar público o funcionamento da estrutura repressiva organizada no período ditatorial jogando luz nas violações dos direitos humanos e elucidando a verdadeira história deste país. A Comissão da Verdade no dizer do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Roberto Figueiredo Caldas aqui presente aspas é a porta de entrada para que sejam esclarecidos os graves crimes contra direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Isso significa não só o resgate do passado que não pode se repetir jamais e a elucidação dos fatos envolvendo milhares de mortes aparecidos simboliza passar a limpo para escrever o projeto para o futuro de uma nação pacificada de respeito e promoção dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito. Ressalto aqui senhoras e senhores a relevância da sanção dessas duas leis essenciais sobretudo o fato de que passaram de forma consensual pelo crivo do poder executivo e do poder legislativo com observância por este último poder da essência dessas leis com substanciada esta essência nos projetos que lhe foram enviados pelo poder executivo no exercício de uma política de um verdadeiro Estado Democrático de Direito e não simplesmente de uma política de governo. Por fim manifesto senhoras e senhores minha esperança mais do que a minha esperança minha convicção de que a nossa presidenta dará continuidade a essa política de Estado que somente assim pode ser considerada como política de Estado com respeito à plenitude dos direitos humanos. Tenho a certeza de que assim ocorrerá sem revanchismo constituindo-se numa política de paz e marco fundamental no processo de redemocratização do Brasil e de reencontro do povo brasileiro com as instituições democráticas e reafirmação dessas instituições. Muito obrigado. Neste momento a presidenta da república assina os seguintes atos Projeto de lei que garante o acesso a informações públicas. Assina também o Projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Aplausos Com a palavra a senhora presidenta da república. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado aqui presentes. Cumprimentando a ministra Gleice Hoffman da Casa Civil o ministro José Eduardo Cardoso da Justiça o ministro da Defesa embaixador Celso Amorim a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos saúdo a todos os ministros aqui presentes. Queria cumprimentar também os senhores comandantes das Forças Armadas Júlio Soares de Moura Neto da Marinha Enzo Martins Pére do Exército Junit Saito da Aeronáutica José Carlos Denardi Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas Queria cumprimentar os senhores senadores Pedro Simão e Pedro Taques aqui presentes Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais aqui presentes Reginaldo Reginaldo Lopes Dalva Figueiredo Luciana Santos Érica Cocay Edinho Araújo Marina Santana Emiliano José Alessandro Molon Luiz Couto Romana Remor Valmir Assunção e José Felipe Queria cumprimentar o ex-ministro da Comunicação Social Franklin Martins Os senhores ex-ministros da Secretaria de Direitos Humanos Mário Mamed Nilmário Miranda Queria cumprimentar também o ex-ministro Paulo Vanuc Cumprimentar o presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos Marco Antônio Rodrigues Barbosa Cumprimentar o ministro José Paulo Sepulveda Pertence Presidente do Conselho de Ética da Presidência da República Cumprimentar também o secretário de Direitos Humanos da Argentina Senhor Eduardo do Raude por meio de quem cumprimento as autoridades estrangeiras aqui presentes Cumprimentar as senhoras e senhores que comparecem a esse ato aos senhores jornalistas cinegrafistas e fotógrafos senhoras e senhores este 18 de novembro de 2011 é uma data histórica para o Brasil é o dia que comemoramos e a partir de agora iremos comemorar a transparência e celebrar a verdade por isso é grande meu orgulho ao sancionar essas duas leis essas duas leis foram elaboradas durante o governo do presidente Lula e aqui eu queria destacar a contribuição do ex-ministro Franklin Martins para as duas leis eu sou testemunha da incansável determinação do ex-ministro Franklin em relação a todos os desafios e dificuldades que era elaborar conceber e construir através de um processo que necessariamente passava pelo acordo entre diferentes posições por isso ao saudar o ex-ministro Franklin Martins eu dou meu testemunho da sua importância para que nós tivéssemos chegado ao ponto que chegamos queria também destacar a contribuição do ex-ministro Jobim e do ex-ministro Paulo Vanuc cada um cada um olhando do ponto de vista do seu ministério soube contribuir para que fosse possível a elaboração dessas duas peças que hoje se transformam em lei queria também agradecer aos ministros do meu governo que cuidaram e que acompanharam juntamente quero agradecer aos senhores deputados e senadores que conseguiram através de um processo que é de fato uma demonstração da maturidade da democracia brasileira produzir essas duas peças legais essas duas leis tratam de assuntos distintos mas estão diretamente ligadas uma a outra são leis que representam um grande avanço institucional e um passo decisivo na consolidação da democracia brasileira leis que tornam o estado brasileiro mais transparente e garanta o acesso à informação e ao mesmo tempo o direito à memória e à verdade e portanto ao pleno exercício dessa cidadania ao longo da história do Brasil alguns marcos civilizatórios são muito importantes e eu me refiro por exemplo a criação das leis trabalhistas em 43 e a promulgação da constituição de 88 dando dois exemplos de momentos em que a democracia brasileira avançou juntamente com o direito social acredito que também a entrada em vigor da lei do acesso à informação e da lei que constitui e cria a comissão da verdade são momentos especiais que ficarão para sempre marcados na história do Brasil e colocam o nosso país num patamar superior um patamar de subordinação do Estado aos direitos humanos com a vigência destas duas leis o cidadão ganha mais poder perante o Estado mais poder de controle e de fiscalização o que reverterá em benefício para toda a sociedade e no fortalecimento da cidadania vejam a diferença o Brasil tinha uma lei de sigilo que impedia que uma parte das informações do Estado se tornasse pública a partir de hoje o que era lei de sigilo se transforma em lei de direito ao acesso à informação e isso é uma transformação muito significativa para a construção do Estado de direito no sentido mais amplo da palavra a informação pública torna-se aberta em todas as suas instâncias o poder público torna-se mais transparente e me refiro a todos os poderes ao executivo ao legislativo ao judiciário nos níveis federal estadual e municipal além de acesso à informação corresponde plenamente ao nosso compromisso com a transparência de todos os órgãos públicos garante o acesso à história do país e reforça o exercício cotidiano da fiscalização do Estado todos os brasileiros sem exceção poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública em seis meses cada órgão público terá que publicar em página na internet informações completas sobre sua atuação suas decisões sua gestão orçamentária as informações terão que ser oferecidas ao público de forma clara em linguagem simples e direta com apoio de ferramentas de busca e pesquisa quero também destacar uma grande conquista que a nova lei de acesso à informação pública nos proporciona nenhum ato ou documento que atende contra os direitos humanos pode ser colocado sobre sigilo de espécie alguma o sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil esta é uma importante conexão uma conexão decisiva com a lei que cria a comissão da verdade uma não existe sem a outra uma é pré-requisito para a outra e isso lançará luzes sobre períodos da nossa história que a sociedade precisa e deve conhecer são momentos difíceis que foram contados até hoje ou melhor dizendo foram contados durante os acontecimentos sobre um regime de censura arbítrio e repressão quando a própria liberdade de pensamento era proibida é fundamental que a população sobretudo os jovens e as gerações futuras conheça o nosso passado principalmente o passado recente quando muitas pessoas foram presas foram torturadas e foram mortas a verdade sobre nosso passado é fundamental para que aqueles fatos que mancharam nossa história nunca mais voltem a acontecer o conhecimento a informação e a verdade são nós todos sabemos indispensáveis para o exercício pleno da cidadania o silêncio e o esquecimento são sempre uma grande ameaça aliás há mais de dois mil anos um filósofo disse a verdade se corrompem tanto com a mentira quanto com o silêncio nós não podemos deixar que no Brasil a verdade se corrompa com o silêncio depois de passarem depois de passarem por períodos ditatoriais vários países da América Latina tiveram suas comissões da verdade com nomes diferentes com formas de atuação distintas houve experiências no Chile na Argentina no Peru na África do Sul cada país fez do seu jeito e fez a seu tempo segundo suas próprias circunstâncias e sua própria história o Brasil está fazendo agora este é o nosso momento histórico esta é a nossa hora a comissão da verdade tem grande significado para o Brasil e para os brasileiros o congresso nacional reconheceu isto pois o projeto que hoje sancionamos foi apoiado por todos os partidos políticos com representação do Legislativo Federal este apoio suprapartidário mostra que a comissão significa fundamentalmente uma manifestação de respeito e um tributo aos que lutaram pela democracia no Brasil em qualquer época sobretudo é uma homenagem aos que lutaram pela democracia nos anos de arbítrio mas a verdade interessa como eu disse muito as novas gerações que tiveram oportunidade de nascer e viver sobre regime democrático interessa sobretudo aos jovens que hoje têm o direito à liberdade e devem saber que essa liberdade é preciosa e que muitos por ela lutaram e pereceram as gerações brasileiras se encontram hoje em torno da verdade o Brasil inteiro se encontra enfim consigo mesmo sem revanchismo mas sem a cumplicidade do silêncio um país vitorioso de um povo vitorioso que tem hoje o privilégio de viver em sólida democracia sólida democracia que foi construída por muitos que lutaram muitos que resistiram muitos que buscaram construir a democracia a lei do acesso a informações públicas e a lei que institui a comissão da verdade se somam ao esforço e dedicação de gerações de brasileiros e de brasileiras que lutaram e lutarão para fazer do Brasil um país melhor mais justo menos desigual por gerações de brasileiros que morreram e que hoje nós homenageamos não com processos de vingança mas através do processo de construção da verdade e da memória um país melhor mais justo menos desigual e principalmente um país mais democrático muito obrigado a todos você assistiu a reapresentação da cerimônia de sanção da presidenta Dilma Rousseff a lei de acesso a informação e a lei que cria a comissão da verdade que vai apurar violações aos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988 continue com a gente NBR a TV do governo federal s nbr nbr a l a a a Obrigado.